Música Mamãe tem um pequeno telefone Que faz ring, ring, ring Que faz ring, ring, ring Ele toca e toca o tempo todo E faz ring, ring, ring E faz ring, ring, ring Ela me presta e eu toco na tela Gosto de brincar Quando assisto os desenhos faz ring, ring, ring Quando ouço minha música faz ring, ring, ring E quando não para de tocar Mamãe é o papai Quando assisto meus desenhos vibra muito minha mão Quando ouço minha música se nines tocarão E a vovó vem pra me buscar Então devolvo e vou passear Me emprestam pra ver os joguinhos E faz ring, ring, ring E faz ring, ring, ring Tiro fotos e ouço as canções E faz ring, ring, ring E faz ring, ring, ring Jogo muito e vejo tantas flores Gosto de brincar Quando assisto os desenhos faz ring, ring, ring Quando ouço minha música faz ring, ring, ring E quando não para de tocar Mamãe é o papai Quando assisto meus desenhos vibra muito minha mão Quando ouço minha música se nines tocarão E a vovó vem pra me buscar Então devolvo e vou passear Te dou um beijo voador Com forma de facal E vou até tua bochechinha E outro canjo voador Com asas de avião Sobe, desce e dá voltinhas E esse beijo que te dou Meu brilho me ficou Agora é um crocodilo Que faz miam, miam, miam Escorrega sem parar Chega perto e te acaricia Meu beijo voa, 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 e chega até você Te dá oi com alegria Meu beijo gira e gira ao teu redor Em teu coração ele fica E esse beijo que te dou Louquinho me ficou Agora é um crocodilo Que faz miam, miam, miam Escorrega sem parar Chega perto e te acaricia Te dou um beijo voador Que canta uma canção Que pousa na tua conchecha Com água e com muito massa Fazemos uma refeição Se prepara numa panela Uma redonda panela O fogo estará muito alto Está quente e tenha cuidado Colocamos sal e pimenta E já termina esse relato Com água e com muito macarrão Fazemos uma refeição Se prepara numa panela Uma redonda panela O fogo estará muito alto Está quente e tenha cuidado Colocamos sal e pimenta E já termina esse relato Com água e com muito macarrão Com água e com muito macarrão Fazemos uma refeição Se prepara numa panela Uma redonda panela O fogo estará muito alto Está quente e tenha cuidado Colocamos sal e pimenta Colocamos sal e pimenta E já termina esse relato Conto um, dois e três Três passinhos Três passinhos eu vou dar Conto um, dois e três Assim eu vou brincar Ponto quatro, cinco e seis Seis bolinhas vou soprar Ponto quatro, cinco e seis Assim eu vou brincar Sete, oito, nove e dez Dez beijos eu vou dar Sete, oito, nove e dez Assim eu vou brincar Conto um, dois e três Três voltinhas eu vou dar Conto um, dois e três Assim eu vou brincar Conto quatro, cinco e seis Seis bolinhas eu vou dar Conto quatro, cinco e seis Assim eu vou brincar Sete, oito, nove e dez Dez beijinhos eu vou dar Sete, oito, nove e dez Assim eu vou brincar Assim eu vou brincar Quero minha chupeta Para ir dormir Quando eu for grande Já não vou pedir Quero minha chupeta Comigo sempre está Mesmo que eu cresça Só me deixe um pouco mais A mãe me diz que é sete Ela vai tirar E no grande foguete A minha chupeta vai voar Eu fico muito triste Mas não vou chorar Mamãe sorri pra mim E vai sorrir E vai cantar Ela diz Tchutchu, tchau tchau Dá tchau pra ela Tchutchu, tchau tchau Adeus chupeta Tchutchu, tchau tchau Dá tchau pra ela Tchutchu, tchau tchau Adeus chupeta Já não quero a chupeta Porque eu cresci Agora é o momento Pra me divertir Não quero a chupeta E não vou querer mais Sou criança grande E agora eu vou brincar Diz que já sou grande Não preciso dela Que veio um astronauta E levou minha chupeta Eu fico bem contente Só brincando sem parar Mamãe sorri pra mim E vai sorrir Vamos cantar Assim Tchutchu, tchau tchau Dá tchau pra ela Tchutchu, tchau tchau Adeus chupeta Tchutchu, tchau tchau Dá tchau pra ela Tchutchu, tchau tchau Tchutchu, tchau tchau Adeus Adeus chupeta Adeus Tchutchu Muy diz Tch wrenchu, tchutchu who zurdi Olha mamãe no meu desenho Que lindo que fiz o sol Que lindo que fiz o sol Ele está um pouquinho bagunçado Escapou-se da linha a cor Como sempre escapam seus beijos Quando chego eu fico e eu vou Olha, mamãe, teu desenho Com a nuvem e com o sol Também vou fazer no desenho Passarinhos e aqui uma flor Uma casa com porta e janelas Chaminé, teto e balcão Ele está um pouquinho bagunçado Escapou-se da linha a cor Como sempre escapam seus beijos Quando chego eu fico e eu vou Olha, mamãe, teu desenho Com a nuvem e com o sol Olha, mamãe, teu desenho Com a nuvem e com o sol Eu acordo muito cedo Com vontade de brincar Pego minha bola até o céu Quero jogar Não quero brincar sozinho Então vou te chamar Mas você não vem comigo Então começo a cantar Cucurucucu, cucurucu, cucurucu, cucurucu Cadê você? Cucurucu, cucurucu, cucurucu Cadê você? Pela casa toda estou Procurando por você Eu já tenho minha bola E começo a bater Ouço barulhinhos Bem de longe eles têm Olho embaixo da cama Até que enfim te encontrei Cucurucucu, cucurucu, cucurucu Cucurucu, cucurucu Achei você Cucurucu, cucurucu Cucurucu, cucurucu Cucurucu, cucurucu Achei você Você se esconde Eu te encontro Todo dia sem parar Vamos descansar um pouco E voltamos a brincar Cucurucucu, cucurucu Cucurucu, cucurucu Cadê você? Cucurucu, cucurucu Cucurucu, cucurucu Achei você Sim! Quem anda de triciclo Quem anda de triciclo Bem baixinho, bem baixinho Vai quem anda de triciclo Quem anda de caminhão Quem anda de caminhão Vai bem alto, muito alto Quem anda de caminhão Quem anda de helicóptero Quem anda de helicóptero Vai girando e girando Quem anda de helicóptero Quem anda de avião Quem anda de avião Quem anda de avião Vai voando e voando Quem anda de avião De triciclo ou de caminhão Helicóptero ou avião Vai baixinho ou bem alto Vai girando, vai voando Pelo mundo vendo o sol Quem anda de bicicleta Quem anda de bicicleta Pedalando, pedalando Vai quem anda de bicicleta Quem anda de trator Quem anda de trator Vai com força, vai com força Andando de trator Quem anda de trator Quem anda a cavalo Quem anda a cavalo Vai galopando, galopando Quem anda a cavalo Quem anda no elevador Quem anda no elevador Sobe e desce, sobe e desce Quem anda no elevador De bicicleta ou de trator De cavalo no elevador Pedalando e com força Galopando, sobe e desce Pelo mundo vendo o sol Pelo mundo vendo o cor do sol Me levanto Me levanto Olho pra cima Olho pra cima Aponto pro céu Aponto pro céu Com minha mão Com minha mão Toco o sino Toco o sino Tinho-tong-tang Tinho-tong-tang Lá vem as crianças Lá vem as crianças Vamos brincar Vamos brincar Com minhas mãos Com minhas mãos Lavo minha cabeça Lavo minha cabeça Limpo o chão Limpo o chão E coloco a mesa E coloco a mesa Com meus dedos Com meus dedos Vou apontar Vou apontar E como aranha E como aranha E como aranha As mãos vou amarrar As mãos vou amarrar Tô um passo Tô um passo E outro pra trás E outro pra trás Olho as meias Olho as meias E volto a me sentar Volto a me sentar Já termina Já termina Esta canção Esta canção Vou dar adeus Vou dar adeus Com minha mão Com minha mão Com minha mão Meu papai Meu papai tem um Que eu gosto sim E a mamãe tem outro Que faz clim clim Quim quim clim Está tocando o telefone Quim quim clim É o da mamãe Quim 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 Agora toca o outro Esse É do papai Quim 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 Está tocando o telefone Quim 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 É LEDA mamãe Quim 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 Agora toca o outro Esse É do papai A mamãe esqueceu dele no outro dia sim Meu papai ligava, ele tocou sem fim E eu ouvia algo fazendo clim, clim E pude ficar com ele só pra mim Clim, 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 está tocando o telefone Clim, 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 é o da mamãe Clim, 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 agora toca o outro Esse é do papai Clim, 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 está tocando o telefone Clim, 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 é o da mamãe Clim, 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 agora toca o outro Esse é do papai Há um pequeno telefone muito popular Uns chamam de smartphone, outros de celular Agora que sou grande e muito cresci Por que não ganho um todinho só pra mim? Clim, 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 está tocando o telefone Clim, 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 é o da mamãe Clim, 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 agora toca o outro Esse é do papai Clim, 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 está tocando o telefone Clim, 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 é o da mamãe Clim, 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 agora toca o outro Esse é do papai Esse é da mamãe Esse é do papai Hoje eu vou deixar a minha linda fralda Eu já não preciso mais Agora eu vou usar Porque já cresci Um novo pinico Todinho só pra mim Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Tralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Tralda já não quero usar Que lindo é crescer Já não sou bebê Sem fralda vou brincar Vou fazer xixi Sozinho vou buscar O meu pinico Está pronto pra usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Tralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Tralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi, sorriso feliz Olha que bonito, ganhei um louco em mico Vamos festejar, prova já não quero usar